Acredito nessas coisas Porque tenho uma paixão Dentro desse namorado coração Quando ele joga o laço Num abraço me liberta Saiu de mim quando aperta minha mão Medo de felicidade Sem motivo às vezes choro Mas eu não me desespero Sei por quê Lágrimas de sentimento Qualquer hora eu me arrebento De tanto amor que sinto por você Esse amor É um amor que não foi É saudade que foi Mora longe de mim Esse amor É assim, desse jeito Já não cabe no peito É uma história Sem fim Mesmo de felicidade Sem motivo às vezes choro Mas eu não me desespero Eu não sei por quê Lágrimas de sentimento Qualquer hora eu me arrebento De tanto amor que sinto por você Por você Por você Esse amor É um amor que não dói É saudade que foi Mora longe de mim Esse amor Esse amor É assim, desse jeito Já nem cabe no peito É uma história sem fim Esse amor É uma dor que não dói É saudade que foi É saudade que foi Mora longe de mim Esse amor É assim, desse jeito Já nem cabe no peito É uma história sem fim Uma história sem fim Uma história sem fim Obrigada, gente